Muito bom dia queridos ouvintes mundial, é com muito prazer iniciar mais um programa Alquimia das Ervas, um programa dedicado a sua saúde, natural e qualidade de vida com oferecimento da farmácia botânica Tupan, há mais de 55 anos conservando vidas especializada em fitoterapia e também trabalhamos com a leopatia, é isso mesmo, você que tem a sua receitinha prescrita pelo seu médico, você pode enviar em www.farmaciatupa.com.br E nós temos o nosso novo telefone, que é recente, que é o 4228-1618, operadora 11, 4228-1618 Lembrando sempre que o nosso programa aborda temas importantes aqui de como você pode melhorar a sua qualidade de vida, assim também como você pode retardar o envelhecimento de dentro para fora, assim também como você pode amenizar seu estresse, seu esgotamento físico, mental, enfim, assim também como você pode eliminar o vício do álcool, do tabagismo, né? E tudo isso, gente, é através da fitoterapia, através dos nutracêuticos e suplementos que a botânica Tupan, ela vem desenvolvendo ao longo dos anos. Então, sempre eu digo para as pessoas que nós temos que ir em busca do nosso bem-estar, da nossa qualidade de vida. Então, muitas pessoas deixam para depois cuidar da saúde, porque as doenças cada vez mais elas se instalam, cada vez mais elas conseguem penetrar no organismo, vírus e bactérias. As pessoas acabam entrando numa rotina de que aquela alimentação está fazendo bem a ela. E, no entanto, realmente não, porque a gente tem esse hábito de querer coisas assim que nos satisfaçam. E, na realidade, a gente tem que pensar num todo, nós temos que pensar no nosso corpo, aquilo que nos faz bem. Então, é isso que nós vamos colocar para as pessoas, o bem-estar, a tranquilidade que você precisa. E, lógico que eu sempre falo aqui, de longevidade, eu sempre falo para as pessoas que nós precisamos ter uma vida consciente, uma vida sadia e sem problemas no futuro. E, lógico que isso a gente precisa de um tempo, a gente precisa de uma organização, mas a gente pode chegar lá. Nossos objetivos dependem muito da nossa saúde. E eu vou falar hoje esse tema aqui, vou falar um pouco sobre o alcoolismo, gente. O alcoolismo tem trazido para muitas famílias o desespero, muitas vezes, a angústia. As pessoas se sentem realmente sem saber o que fazer com aquele ente querido que acaba entrando numa derrocada, entrando na bebida. Então, muitas vezes, ocorre do início, na juventude, ela se tornar uma maneira de fuga, uma maneira de como eliminar a timidez. Tudo começa, tudo tem um início, tudo tem essa fase. E ela vai aumentando cada vez mais. Portanto, a gente coloca para as pessoas... Eu vou dar sequência daqui a pouquinho, mas eu vou falar também que o Dr. Michel Vieira, daqui a pouco, ele vem para falar sobre o curso. Ele ainda não chegou aqui no estúdio. Ele vai vir aí, aqui, Dr. Michel Vieira. Ele vai falar sobre hérnia de disco, vai falar sobre o laser. Então, daqui a pouquinho, eu falo mais a chegada dele, que ele vai se apresentar aqui no programa. Então, continuando falando sobre o alcoolismo. Então, ele vai ali eliminando psicologicamente, deteriorando os órgãos, fígado, vesícula da pessoa. Então, muitas pessoas não admitem o vício que tem, né? Porque bebem todos os dias e dizem, vou parar quando eu quiser. Isso, na verdade, não é verdade. Então, a gente tem que dizer para as pessoas que isso é uma doença e uma doença comprovada. É uma doença que traz para as pessoas desespero, né? Agora que a gente está se aproximando das festas, né? As festas agora, justamente, é em que incita, estiga a bebida. E, lógico que a gente fala para as pessoas que o importante é as pessoas procurarem uma solução. O importante é sempre querer aquilo que ela mais deseja. É parar com o vício da bebida alcoólica. Isso a gente tem conseguido. A gente tem dado uma resposta ao organismo. E nada melhor do que um tratamento, né? Esse tratamento, lógico, que a gente coloca para as pessoas, é um tratamento natural, né? Que ela desintoxica o organismo, né? E ela enjoa, né? Faz com que as pessoas enjoem da bebida, né? Isso é maravilhoso. Porque na medicina convencional, ela não tem cura. Ela não tem um tratamento adequado. Ele tem o quê? São apenas calmantes, né? São produtos que realmente acalmam a pessoa, mas depois ela acaba retornando novamente a beber. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Eu tenho realmente para falar que é uma coisa que ela tem que se concretizar. É uma coisa que você tem que deixar a pessoa normal outra vez. Então, a pessoa, ela atinge o nível de discernimento, né? Com o tratamento que nós temos lá na Botânica Tupã. Nós temos, olha, esse tratamento já tem há muitos anos que a gente faz esse tratamento lá na Botânica Tupã. E ele é inteiramente natural. O interessante é que as pessoas muitas vezes usam esse produto, ele usa esse produto e acabam dizendo para seus familiares que acabou usando o produto e acaba usando o produto porque está usando involuntariamente. Então, ele diz para a esposa, olha, eu resolvi parar com o vício da bebida alcoólica. Resolvi parar com o vício da bebida alcoólica. E, no entanto, isso, lógico, voluntariamente. Involuntariamente, a pessoa não sabe. E chega e fala, eu resolvi parar com o vício do álcool. Por quê? Estava me fazendo mal, realmente. Só que ele não está sabendo que está sendo administrado nas doses da refeição, do suco, do café, do leite, né? Então, portanto, é o catinguíra anti-alcoólico. Esse realmente ele faz efeito. Tranquilamente, esse é um produto maravilhoso, gente, que é o pó e o líquido, né? Então, é o telefone aqui dos estúdios, é o 31710221. 31710221. Então, gente, eu digo assim, é involuntariamente, né? Ou voluntariamente. Então, nós temos as pessoas que queiram parar voluntariamente, que é muito mais fácil, né? A pessoa, justamente, ela chegar e colocar nas refeições ou colocar nos sucos. Colocar no suco ou no leite. Então, a gente vai falar agora. Então, eu vou passar aqui o telefone, o telefone da Botânica Tupã para você adquirir o catinguíra anti-alcoólico. Ligue agora. Eu tenho certeza que em duas semanas você deixará de beber. É o 42281618. Lembrando que agora, gente, a gente vai colocar para vocês o desconto de 50% o tratamento para o segundo kit. O segundo kit você terá 50% de desconto. 42281618. É maravilhoso que você adiciona nas refeições, você adiciona nos líquidos. Nossos consultores vão ali explicar direitinho, passo a passo, como você vai usar o catinguíra anti-alcoólico 90 dias. O segundo kit você terá 50% de desconto. 42281618. Muito bem. O doutor Michel Vieira não deu para ele vir no estúdio, mas ele está na linha e a gente vai falar com ele. Bom dia, doutor Michel Vieira. Bom dia, Alfredo. Bom dia, ouvintes da Mundial. Estamos aqui na nossa semana, o recado semanal do curso. Maravilha. Você vai falar sobre o curso de psicologia? Como é que é o curso de... Isso, o curso de psicanálise. Psicanálise. Está baseado na psicogenética, que é o curso do DNA. Esse curso é interessante porque a gente trabalha, como você sabe, o DNA viaja de geração para geração. Esse DNA vem trazendo para o organismo certas vibrações, condutas de muitas gerações atrás, até sete gerações atrás. Então, a gente vai buscar, até nessa sétima geração atrás, alguma coisa que esteja não sendo mais utilizada, mas se faz presente no dia a dia da pessoa, através de hábitos, através de até coisas que atrapalham a vida da pessoa. Podem estar trabalhando relacionamentos. Então, a gente pode estar revendo isso, fazendo uma, vamos dizer assim, uma limpeza nesse DNA, né? Proporcionando, assim, que a pessoa viva mais de acordo com a perspectiva dela nessa época, né? Então, que essas tendências genéticas que influenciam a psique, influenciam as vibrações, o tipo de comportamento da pessoa, né? Nessa vida, possa ser, então, aliviada e, de certo modo, otimizada e anulada, né? Para que a pessoa possa ter uma vida mais condizente com a atualidade, né? Então, então, um DNA mais compatível com o século XXI, né? Então, esse trabalho, a gente está fazendo uma turma que começa de sexta à noite e vai até domingo às 18 horas. Você que quer mais informações sobre o curso do DNA, né? É uma formação internacional, já existe mais de 5 milhões de pessoas trabalhando com essa técnica, espalhadas pelo mundo, né? Que não sou eu o criador disso, você vai saber no curso, que é um curso todo apostilado, é um curso com certificado, como disse, internacional, tá? Procure informações conosco no 119-9156-3205 E o site, para você também entrar em contato, é o www.mvs.fst.br Maravilha, e as pessoas já podem ligar para se inscrever no curso, é isso? Isso, que vai ser agora a última chamada, porque ele está fechando as matrículas agora para dia 6, 7 e 8 de dezembro Para você entrar em umas festas mais leves, com o ano novo, com menos crenças negativas dentro do seu DNA, né? Que você possa começar um ano mais otimizado, né? Com o DNA no século XXI Então é muito interessante as pessoas já ligarem agora para poder se inscrever, né? Porque praticamente é a próxima semana Próximo final de semana, e também as vagas são praticamente limitadas A gente está fechando aí, fazendo a nossa última chamada para que você faça o curso agora Lá você vai descobrir muitos segredos a respeito de você e das suas gerações E uma coisa, se você realmente não sair transformado desse curso Não puder trabalhar dentro de você e não perceber nenhuma mudança a nível de DNA A gente faz questão de devolver o seu investimento Maravilha, então o telefone é o 11... Então, veja só a nossa responsabilidade e a nossa também credibilidade desse curso, né? Ok O telefone é o 11... 91563205, é isso? Isso mesmo 991563205 Aí já fala direto com você, Dr. Michel Fala direto conosco E vamos tocar aí a nossa programação, né? Maravilha Legal, então O recadinho está passado, então as pessoas podem ligar agora para o Dr. Michel Para fazer o curso de psicanalista É interessante que as pessoas ligam e as pessoas que já são terapeutas Se inscrever, que é muito interessante Resolver seus problemas psicológicos Problemas do DNA Tudo isso, a pessoa sai muito bem depois desse curso É isso, Dr. Michel? Sim, totalmente preparada aí para o século XXI, né? Para trabalhar com mais leveza, com graça, né? E a pessoa vai também ter acesso a muitas crenças negativas, né? Que ela vinha trazendo com ela, né? E que isso está dificultando, de certo modo Ela ter um nível vibracional melhor, de acordo com a nossa época, né? Muito bem Então ligue no 991-563205 Obrigado, Dr. Michel, pela sua participação, ok? Vamos dar sequência aqui ao nosso programa, gente Porque eu tenho aqui o depoimento aqui da Lúcia Rapidinho Porque o tempo voa aqui, realmente Realmente as pessoas que procuram a Botanica Topan E ela resolveu um problema de úlcera varicosa Porque lá realmente você pode adquirir o trio da mulher O Nutricolin Plus O forte viril, né? Contra estresse, esgotamento físico, mental É maravilhoso a gente lidar com as pessoas As pessoas explicarem seus problemas, né? Porque tudo natural, tudo é maravilhoso Alô? Alô, é a Lúcia Lúcia! Bom dia, Lúcia Tudo bom, Alfredo? Tudo ótimo Você está falando de onde, Lúcia? Eu estou falando aqui de Carapicuíba Carapicuíba, maravilha Grande São Paulo Isso Lúcia, estamos falando aqui ao vivo E exatamente você tem alguma pergunta O que você tem para falar para nós, Lúcia? Então, Pedro, eu tinha uma úlcera varicosa na perna Que não sarava Passei oito meses com essa ferida na perna Eu estava com medo, eu estava depressiva Eu estava fazendo umas aplicações O método da espuma E deu aquela ferida na perna e não sarava E eu voltava no vascular E ele passava colagenase Usei quatro Aí depois, voltei lá com sete meses Olha só, uma ferida com sete meses Sem sarar Eu estava com medo Aí, ele passou sulfazina de prata Nada também Voltei lá nos oito meses E eu estava com medo de perder minha perna Aí eu falei Doutor, eu estou cansada Eu estou depressiva Eu acordo todo dia fazendo esse curativo É chato Eu sou vaidosa Eu quero usar os meus vestidos Só vivia de calça comprida Com vergonha Aquela ferida Sabe como é hoje Os vizinhos Eu estava com vergonha E fazia caminhada Não estava fazendo mais Porque aquela ferida No tornozelo Aí eu assistindo vocês Eu sempre assisto dia de sábado Aí eu falei Caramba Eu tenho uma solução para mim Eu vou ligar para a farmácia botânica Tupã Aí liguei o rapaz Parecia um psicólogo Adorei aquele rapaz Aí ele falou Não, dona Lúcia A senhora vai tomar duas fórmulas De dentro para fora Eu vou lhe mandar ainda hoje E vou lhe mandar a pomada Para a senhora passar Óleo de copaíba Calenda Concentrada A pomada Aí a senhora Passa a noite Toma 5ml Do remédio Caropinha Salsa Parrilha Velame do campo Éva de bicho Castanha da índia Esses são O líquido Para tomar Alfredo Com 15 dias 15 dias Eu fiquei maravilhada Olhando para a minha perna Já estava fechando Que maravilha Já estava fechando Gente É só vocês ligarem Agora na Botânica Tupã Para adquirir esse produto Maravilhoso Que é para a úlcera É difícil cicatrizar A úlcera varicosa A circulação Esse problema todo Que aflige Muitas pessoas Então dá uma ligadinha Agora Nos consultores Estão lá de plantão No 4228 1618 422 281618 Esse é o telefone Da Botânica Tupã Lembrando que hoje Você terá 50% De desconto Quando você adquirir Esse produto Hoje você leva A pomada Gratuitamente A pomada cicatrizante Você leva o produto Em líquido Esse que a Lúcia Se tratou E você ganha A pomada Gratuitamente Eu vou passar Aqui o recadinho Do Genivaldo Então você pode Exatamente Ter um atendimento Personalizado Para você que tem A sua empresa Que está mal Que você não consegue Realmente Administrar Você está com muita Dívida no mercado Então ele faz Acessoria Ele faz uma implantação E treinamento Também aos funcionários Então você fique Tranquilo Que ele dá Totalmente Esse treinamento Como a pessoa Tem que proceder No seu trabalho Então ele faz Tudo isso E o importante Que você pode confiar E ele é uma pessoa Realmente Que está Desde 1995 No mercado E o mais importante Você tem que solicitar Uma visita Sem compromisso Você tem que ligar Para o Genivaldo A assessoria O escritório dele É o 3062 9177 3062 9177 E você quer Adicionar ele No WhatsApp O WhatsApp dele É o 1199 410149 999 410149 Esse é o WhatsApp Do Genivaldo Então Você aí Vai resolver Totalmente Os seus problemas Aí de Dependência De dívida Da empresa De Assessoria Você quer ter Essa comodidade Prestação de serviço Então Dá uma ligada Para o Genivaldo Que realmente Ele vai Solucionar Seu problema Bom gente Já chegamos Ao final do programa Então você Hoje Terá Desconto 50% Hoje Hoje você tem 30% Você querendo Adquirir um kit Do catingueira Anti-alcoólico Você adquire O kit Catingueira Anti-alcoólico Isso que eu disse No início Do programa Você pode Parcelar Você pode Pagar O cheque Você pode Também fazer O depósito Em nome da Botânica Tupan 4228 1618 4228 1618 Esse é o telefone Da Botânica Tupan E o nosso site É o www.farmaciatupa.com.br Deus obrigado Por me amar tanto Por saber Administrar As minhas adversidades Que surgem Ao longo da minha vida Ele também te ama Que Deus te guarde Que Deus te abençoe Um abraço a todos E até o próximo programa E até o próximo programa